Eu te desejo vida longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, De toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom, Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, E dias de sol pra fazer os seus planos, nas coisas mais simples que me imaginar, E dias de sol pra fazer os seus planos, nas coisas mais simples que me imaginar, Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, E que a fé movedora de qualquer montanha, te renove sempre e te faça sonhar, Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, E a mais outra estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar, Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, Coração de menino cheio de esperança, voz de pai, amigo e olhar de avô, Coração de menino cheio de esperança, voz de pai, amigo e olhar de avô, Eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, De toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom, Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar, Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, E que a fé movedora de qualquer montanha, te renove sempre e te faça sonhar, Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, E a mais outra estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar, Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, Coração de menino cheio de esperança, voz de pai, amigo e olhar de avô, Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar, E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar, E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar,